Canta com muita emoção Canta com muita emoção Viva o boi garantido Meu touro branco querido Boi que mora no meu coração Viva o boi garantido Meu touro branco querido Boi que mora no meu coração Atenção minha galera Vamos levantar bandeiras E banunciar no ar Quero ouvir a galera Que maravilha Vamos fazer a contagem Que a festa vai começar Um, dois, três e já O fato tambor, o macambor Que a festa já começou O fato tambor, o macambor Que a festa já começou Chegou o boi garantido Fazendo o bombódromo todo vibrar Chegou o boi garantido Fazendo o bombódromo todo vibrar Canta nação vermelho Canta com muita emoção Canta com muita emoção Viva o boi garantido Meu touro branco querido Boi que mora no meu coração Viva o boi garantido Meu touro branco querido Boi que mora no meu coração Cibar Cibar Oh 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 Ravi Quero ver meu povo balançando no calor Quero ver meu povo dançando, sando eu se topar Brilho, mercação, ouvido, coração Ombro de paixão, de que emoção Taque de alegria como taque de amor Brilho, mercação, ouvido, coração Ombro de paixão, de que emoção Taque de alegria como taque de amor Pode agitar as bandeiras ao sol Dos seus dedos, juntando a toada Galera encarnada, bate e banqueada Como é que é, como é que é? Por galantina a festa já vai começar Quero ver meu povo balançando no calor Quero ver meu povo dançando, sando eu se topar Brilho, mercação, ouvido, coração Ombro de paixão, de que emoção Taque de alegria como taque de amor Brilho, mercação, ouvido, coração Ombro de paixão, de que emoção Taque de alegria como taque de amor Pode agitar as bandeiras ao sol Dos seus dedos, juntando a toada Galera encarnada, bate e banqueada Bora, Beto de conal, se bora Oi, garotinho A festa já vai começar Segura, segura, segura Garotinho Se bora, segura Pode agitar as bandeiras ao sol Dos seus dedos, juntando a toada Galera encarnada, bate e banqueada Só a galera já é, eu quero ouvir Vai, vai Oi, garotinho Ai, que lindo Ai, que lindo Basta uma vez Só a simulação, papai Vai, garotinho Agora, papai Agora, papai Posso fazer a pergunta? Agora Com ele aqui E aí vou apresentar Em seguida o Davi vai cantar Relembrando 2009 Na Arena do Bombó Vou começar baixinho Com ele aqui Mas quem é garantido Levanta o braço Quem é do garantido Levanta o seu braço É o boi do pofão E canta a galera E quem é o único 32 vezes campeão do festival? Ele já está aqui O único boi tetracampeão O único penta O único campeão do centenário O único 32 vezes campeão do festival? E que em 2022 vai ser 33 33 33 Recebam Com muitos aplausos Calorosamente O melhor boi do mundo Garotinho Sonho indiferente Com o amor ardente Real na esperança O coração de quem já adora até chorar O sempre mais sensível Parece impossível Que a imaginação Traz o meu boi Pois ia revelar Quando o amor variar Se faz sentir O cara antigo vai Evoluir Brinca mais Releição Isso vive com seu corpo A multidão Seja sal E quem não leva Que o arco vira E surgirá do seu coração Evolução de um boi real Filha da galerica O inimigo diz que o nosso Tudo é real Certo do caminho É sem gemência Que afaga essa ilusão Evolução Evolução Ele gira e bota e beia E seu doce Balaceia Com o mundo embala Na canção Evolução Roda a fogueira Que senteia Os desejos da criança Que lhe beija De onde vem essa paixão Evolução Ele gira e bota e beia E seu doce Balaceia Com o mundo embala Na canção Evolução Roda a fogueira Que senteia Os desejos da criança Que lhe beija E meu doce E meu doce E essa paixão Segura, segura, segura Foi garantido Foi mais campeão Da história Do festival de Parintis Conquistando o Brasil E o mundo E tem dez Recebendo os aplausos De Ricardo Nicolau Alô, Beto Nicolau Fabiá Nicolau Samel Com garantido Sou de diferente Com amor ardente Reabre a esperança O coração De quem adora Até chorar Você me faz sensível Parece impossível Que a imaginação Traz o meu boi Poesia revelar Vem garantido Vem garantido Quando o amor maior Se faz sentir O garantido Vai evoluir No meio do povão Briga mais Rejeição E sublime Com seu corpo A multidão Vem garantido Cega o sol E plena légua Que o arco-íris Gira do seu carão Vem garantido Os movimentos Descultor Que o bar real Aí vem o nosso Boi Traz o do que Você joga Que o baga Sai do céu Sai do céu Revolução Ele gira em volta e meia E seu doce balanceia Como uma embala Na canção Revolução Roda a fogueira Que cedeia Os desejos Da criança Que me beija Ele vive Essa paixão Revolução Ele gira em volta e meia E seu doce O bar real Como uma embala Na canção Revolução Roda a fogueira Que cedeia Os desejos Da criança Que me beija Ele vive Essa paixão Simbora 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 Olha Davi O garantido Enxerido Já foi Abraçar o Ricardo Nicolau E o Beto Tem noção Tem noção Se garantido É peso Que lindo Que lindo Ricardo Nicolau Meu querido Olha o nosso Põe maravilhoso Essa garantida Aquela pergunta Aquela pergunta Pra galera Aplaudindo O melhor Foi do mundo Denildo Pissanã Vou apresentar Pra galera Agora o criador E a criatura Vou apresentar Pra galera Agora o criador E a criatura Antes vou dar Um beijo nele Vem cá meu garantido Aí ó Aí ó Denildo Pissanã O criador E a criatura Ele confecciona Esse boi E botar foguense E botar foguense Que nem eu e você Davi Muito bem Valeu Valeu Ricardo Nicolau Valeu Beto Nicolau Família Nicolau Samel Garantido Vai Davi Mas quem é garantido Levanta o braço Quem é do garantido Levanta o seu braço É o boi do bobão E canta a galera E ano que vem É trinta e três É trinta e três É trinta e três Vai Davi Bora se Bora se Bora 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 Beto Bora Beto Bora Beto Alô Ricardo Nicolau Meu querido Alô doutor Irã Doutora Giangue O povo canta Como os guerreiros Anunciando minha batucada Estremecendo o mundo inteiro Viva dançando Toda arquibancada Tem toque certeiro Vestes vasos fortes A sua batida É o ritmo do norte Vem afinada E cadenciada Viva batucada Branquinha encarnada Vem afinada E cadenciada Viva batucada Branquinha encarnada A campanha do afastado Vindo Barca o compasso Do seu mandamento Viva a galera Doce bate palmas Cantando as toadas Do meu pão em vermelho Eu santo essa brincadeira A felicidade É roubar a bandeira Do pé eu passo O coração pedaço Pindo os três É a emoção De batucar Uh! Lele, cachinha Quero ver DDA Arrepite Para o mar Lele, osso Do mantendor É o tom garantido Me levanta Boa O sorpite Lele, cachinha Quero ver Vai Lele, arrepite Para o ar O sorpite Lele, osso Do mantendor É o tom garantido Me levanta Amor Bora, bota Garantindo o show O povo canta Como os guerreiros Anunciando minha batucada Estremecendo o mundo inteiro Viva a lança Viva a batucada Viva a batucada Brancinha E casada O povo canta O povo canta Vai passar do vinho Tu marcar o papo No seu mandamento Viva a galera Dança em bate-palmas Cantando as tomadas Do meu boi vermelho É o santo Nessa brincadeira A felicidade É a felicidade É a contra-bandeira Do meu passo Coração Verdade Do que nos traz A emoção De batucar Lele-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le- Eu quero ver, arrepi para o ar Eu sou do nome do amor, eu tô garantindo o meu irmão do amor Alô, bateria! Segura aí, fluberebe! Cheio de pilares! Alô, Andrézinho! Chimó! Nossos PRFs do Brasil Chama-lena... Obrigado! Bem, essa aqui eu quero oferecer especialmente A doutor Rogério Osores Que está no Adolório A nosso querido Sandro Portigal Agora vou entre as tribos aí Uh! Viramaiê, 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 ser amor Viramaiê, 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 ser amor Viramaiê, 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 ser amor Os pajés Ida Maie, Ida Maie, Ida Maie, sem amor Baia Dos chauas tocam tamurais Roupa com as tribos pra dançar No palco Sabel Chauas purificam o terreiro Para os baiais A dança vermelha vai começar Baquita Dança do fogo Dança da terra Bate a lava Dança das águas E do ar Dança do fogo Dança da terra Dança das águas E do ar Ida Maie, Ida Maie, Ida Maie, sem amor Ida Maie, Ida Maie, Ida Maie, Ida Maie, sem amor Ida Maie, Ida Maie, Ida Maie, sem amor Trazendo para quem dançou Oh, 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 eu não me dizia aqui no salta pra quem dançar Quando é o cego, Dança do fogo Quando é o cego, Dança do fogo Dança do fogo Dança da terra Dança da terra Dança no fogo, dança na terra, dança nas águas, e doar. Adriano Paqueta! Salvando para quem dançou, sem espada ou cruz, celebrando em círculo sagrado, a união, sol e lua, divina luz. Miramaiê, 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 Miramai Miramaiê, 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 sem amor Baia O pajé dos pajés, Adriano Paqueta Alô Beto, que caso de Conal, meu querido Tamo junto pra sempre Dona Giane Esse índio chora há mais de 20 anos Com emoção ou sem emoção? O índio chorou O branco chorou Todo mundo está chorando A vazone está queimando Ai, que lindo Que dor Ai, ai Que horror O meu pé de sapo tema Minha infância virou lenha Ai, ai Ai, ai Que dor Ai, ai Que horror Lá se vai assar a cura Correndo dessa quentura E não vai mais Voltar Lá se vai ouçar a pintada Fugindo dessa queimada E não vai mais Voltar Lá se vai a macacada Junto com a passarada Pra nunca mais Voltar Pra nunca mais Nunca mais Voltar Bora aí, vou Virou deserto Xande Pilares O meu torrão Meu rio secou Como é que é? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada de quem mata, derrubada A vida agora é respeitada Todo mundo vai cantar Vamos Tá garantido? Não Vamos brincar de boi Vamos brincar de boi Tá garantido? Tá garantido? Matar a mata Não é permitido Virou o deserto Do meu torrão Meu rio secou Grande voo Eu vou convidar a vida tribo Para encargo garantido Para o mundo declarar Declarar Nada de quem mata, derrubada A vida agora é respeitada Todo mundo vai cantar Vamos Bora, Tom e Andrade Bora, Ida Não Bora, Conceição Simbora Vamos Vamos brincar de boi Tá garantido? Tá garantido? Matar a mata Não Não é permitido Não Perdi pra parar Não é permitido Salve Amazônia Salve Samel Salve o Brasil Vamos Simbora Viva o nosso povo indígena Que lindo momento Valeu Paqueta O Pajé dos Pajés Mais uma aqui Pra fechar A cutinha Parece que não manda eu ver Parece que não manda eu ver Na palma da mão Todo mundo Ana Paula Perrone Do grande poeta do samba Simbora Eu sou garantido Eu sou vermelho E como é que é Vermelho De Parintins Vem me ver Vem me ver Vai, vai, vai Valeu Simbora 1997 Davi É Busca a coriga do garantido Bora Nosso boi Nossa dança Tipo Ara Caiu no mundo Está mostrando A nossa cara Atravessou pro outro lado Do oceano Ficou famoso O meu valente O meu valente Boi de pano Que era só da velha Tupi Não é marana Que se apoiou na fé Do seu vó de viana Mostra pro mundo O seu popó E como é A pontinha Nosso boi Nossa dança Tipo Ara Caiu no mundo Está mostrando A nossa cara Atravessou pro outro lado Do oceano Ficou famoso O meu valente Boi de pano Que era só da velha Tupi Não é marana Que se apoiou na fé Do seu vó de viana Mostra pro mundo O seu popó E como é Na baixa do São José Macio Feito pelo de coelho Cozinha todo branca Só na testa Tem um vermelho Perigoso Porque rouba coração Por isso é o boi do vó Macio Feito pelo de coelho Cozinha todo branca Só na testa Tem um vermelho Perigoso Porque rouba coração Por isso é o boi do vó Arena, arena, você vai Ai, que lindo Item 19 Eu sou o garantido Só vermelho E participa todo mundo vê Vem me ver Vem me ver Seguiu a garantia Se vai Agradecendo imensamente Corpo de dança Folclórica Garantido o show Abraço ao presidente Antônio Andrade Presente aqui Nosso boi, nossa dança Chico Vara Caiu no mundo Está mostrando a nossa cara Atravessou pro outro lado Do oceano Ficou famoso Meu palanço do urbano Que era só da velha Tupi na barana Que se apoiando A pé do seu Valdiviana Gostou pro mundo O seu folclore Como é Abraço ao presidente Antônio Andrade Davi, vamos lembrar Era com ele O nosso boi, nossa dança Chico Vara Caiu no mundo Está mostrando a nossa cara Atravessou pro outro lado Do oceano Ficou famoso Meu palanço do urbano Que era só da velha Tupi na barana Que se apoiou Na fé do seu Valdiviana Gostou pro mundo O seu folclore Como é Na baixa do São José Vacido Feito pelo de coelho Bozinha todo branca Só na testa tem um vermelho Perigoso porque rouba coração Piricel, muito bom Vacido Feito pelo de coelho Bozinha todo branca Só na testa tem um vermelho Perigoso porque rouba coração Piricel, muito bom Caleta e facilão Caleta, vai Sou garantido Palma da mão Bora, Beto! Paratismo é todo mundo ver Eu sou garantido, sou vermelho, ver Paratismo é todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho, ver Paratismo é todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Davi, estamos nos despedindo, agradecendo imensamente A Samel que mora em nosso coração, Davi Samel ajudou vários artistas Obrigado ao Beto Nicolau, família toda Ao Ricardo Nicolau também Meu querido, vocês são anjos de muitas pessoas aí Obrigado por tudo Salva de palmas para o Pai Garantino, Davi Assayag Samel! Obrigado!